Rupla Kids TV Brasil Rupla Kids Amarelo Vermelho Verde Rosa Rosa Azul Azul Rosa Verde Verde Laranja Verde 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 Pan Triângulo Quadrado Rosa Rosa Azul! 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 Vermelho! Azul! 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 Verde! Rosa! Azul! Amarelo! Vermelho! Triângulo! Quadrado! Círculo! Estrela! Retângulo! Retângulo! Hum! 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 Estrelas do Mar Um Dois Três Quatro Cinco Cinco arraias Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis caranguejos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete cavalos marinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito peixes dourados Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove tartarugas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez camarões Amarelo Amarelo Rosa Azul Rupla Kids TV Brasil